E agora o quadro Direitos do Consumidor, que atenção, hoje ele fala sobre o rompimento de contratos de compra de imóveis ainda na planta. E aí pra isso, Luan Wozniak já está aqui com a gente. Luan, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. A pergunta é, como é que está a discussão sobre a multa nessa quebra de acordo? Porque é um assunto mais comum do que se imagina, né? É verdade, Sabrina. Está bem enrolado esse assunto, né? Pela terceira vez nesse ano, não houve um consenso durante uma reunião realizada em Brasília que buscava criar regras para esse cancelamento desse tipo de contrato. A principal divergência continua sendo a base de cálculo para a multa nesses casos, chamados também de distratos. Em um ano, olha só, 40 mil unidades foram devolvidas no Brasil. Depois de juntar algum dinheiro, Cristiano achou que estava na hora de comprar um imóvel. Ele pagou uma entrada e aguardava pela aprovação do financiamento para abater o valor restante. Quando deu o total de 17,5, eu parei de pagar, porque eu não tinha certeza se ia ser aprovado o financiamento. Mas não teve o empréstimo concedido e desistiu do negócio. Em um primeiro momento, a empresa chegou a falar que cobraria uma multa de quase 40% do total. No fim, após um longo debate, ele fechou um acordo para receber 90% do que havia pago. De 2015 para cá, devido à crise econômica, muitos consumidores romperam contratos de imóveis por falta de dinheiro para continuar pagando. De janeiro a novembro do ano passado, mais de 40 mil unidades foram devolvidas. Quando o consumidor desiste do imóvel, ele recebe o valor investido de volta, mas tem que pagar uma espécie de multa. E nem sempre há consenso sobre o valor que pode ser retido pela construtora. Muitos casos vão parar na justiça. Agora, o governo federal estuda criar uma regra para deixar claro quanto deve ser devolvido ao consumidor nesses casos. O vice-presidente da SEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, diz que o órgão considera justa uma multa de 10 a 12% do valor total do imóvel previsto em contrato. Já entidades de defesa dos consumidores querem que o cálculo se dê apenas sobre o valor que já tenha sido efetivamente pago. Nós temos taxas de juros elevadas no Brasil ainda, que acabam inibindo novos compradores, e aí você entra com os distratos e a empresa ainda tem que executar a obra. Isso é muito preocupante e cria uma dificuldade muito grande para os incorporadores, nesse sentido de como operar esses distratos. Então, essa regra que deva ser definida, ela vai deixar bem clara como é que seriam os critérios e aí sim poder fazer um planejamento desses distratos. Para esse advogado, as regras devem diminuir a judicialização dos casos. Hoje, os tribunais têm diferentes interpretações sobre o percentual a ser retido. Não existe na lei especificamente um percentual, mas a prática, os tribunais têm reduzido esse montante para que o consumidor não arque excessivamente, não perca muito o valor que ele foi pago. Em hipótese alguma, ele poderia, digamos, perder 100% do que foi pago. Só para citar um exemplo para você que está acompanhando. Por exemplo, se você adquirir um imóvel na planta de R$ 100 mil, e essa nova regra for colocada em vigor, essa multa vai ser baseada sobre os R$ 100 mil, ou seja, daria um desconto de R$ 10 mil os 10%. Agora, se esse cálculo, como os tribunais decidem hoje, se baseiam dos 10% no valor de entrada, você deu um valor de entrada de R$ 10 mil, aí o desconto é de R$ 1 mil. Olha a diferença. No caso de destrato, a gente vai seguir acompanhando esse assunto e aborda para você aqui no quadro Direitos do Consumidor.